And the real Memphis was already here And the real Memphis was already here The real delineado que eu sempre amei E toda essa maravilha foi com ele Joga mais uns vens, eu tô pilotando a base, nego Eu não guardo rancor Mas tem certas coisas que me magoam Pinga, 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 nego Quando ela me vê eu choro é pinga Pinga, pinga Quando ela me vê eu choro é pinga Pinga, pinga Eu tenho defeitos, mas todos tem Eu tô pilotando a Mercedes-Benz Sempre no meu corre, jota meus bens Eu não sei porquê, mas eu me sinto tão bem Eu sei Eu sei Eu sou